Fala meus lindos, como que vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje, né, nós vamos começar um pouquinho a falar sobre tudo que você precisa saber um pouco sobre o novo jogo da FromSoft, o Armored Core 6, que teve sua data revelada ontem, né, para 25 de agosto, conforme foi meio que previsto, né, a gente tava prevendo agosto, setembro, outubro, esse período desses três meses, e foi revelado que foi agosto, então vai sair antes da DLC, obviamente, de All The Ring, tá? E eu quero conversar com vocês sobre esse jogo, principalmente sobre a perspectiva de muita gente que vai jogar o game, sendo fã da FromSoft, do jogo Souls, e não gostando muito de jogos de mecha, dessa temática de jogos, que é bem diferente, né, bem fora do padrão, sobre essa perspectiva, será que a galera Souls vai gostar? E é um vídeo para falar sobre isso, pelo fato de que teve uma entrevista com o FromSoft, e eles comentaram um pouquinho sobre isso, tá? Sobre o ponto de vista de novos jogadores, etc, tá? E então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, confere na nossa lojinha, ó, várias blusinhas, action figures Souls, bem bacana, tá? O link tá aí na descrição pra vocês, e vem comigo pro vídeo. Então, né, o Armored Core, eu sei que muita gente se interessou pra esse jogo, por causa, simplesmente, do gênero Souls, né, porque joga Souls e tal, e eu não vou mentir, eu também só comecei a jogar o Armored Core, por causa disso. Eu tinha ouvido falar do jogo ali, mas eu não sou mega fã de mechas, nem nada, e se eu não fosse um grande fã da From, ou, sei lá, se a From não tivesse lançado o Souls, possivelmente eu nunca teria tocado no Armored Core na vida, e não estaria nem ligando pra esse aqui, tá? Eu sei sincero, né? É um jogo bacana, é um jogo bacana, quando eu fui jogar, eu descobri o jogo, e eu me interessei pelo jogo, é legal. Mas, o interesse inicial foi justamente por causa disso. Eu sei que muitos agora estão nesta mesma, querem jogar o Armored Core, e o interesse é porque é um jogo da From, e os jogos da From são legais, né? E assim, é a primeira coisa em relação à história. O título é o sexto título da franquia, e, entretanto, tá? Ele é igual um Final Fantasy, a gente pode falar dessa forma. Não tem nada a ver um jogo com o outro, então, se você nunca jogou Armored Core, tanto faz, não tem problema nenhum, tá? Esse jogo, ele vai se passar num outro planeta, tá? E ele tem, entretanto, a mesma estrutura de história dos Armored Core, tá? Você tem aquele mesmo estilo de narrativa que o Armored Core tem, tá? Que são sempre, assim, duas megacorporações brigando por algum motivo, tá? No caso aqui do jogo, a gente tem uma briga por uma fonte de energia chamada Coral. Essa fonte de energia, ela é muito boa, mas ela é muito volátil, e aconteceu diversos desastres. E, basicamente, é uma briga por causa dessas energias, e vão ter megacorporações, às vezes, é mais de um, né? São três facções ali, mas você tem essa grande briga de megacorporações, e você se encontra, geralmente, como um mercenário. E não é diferente que você vai ser um mercenário também. E, né, nos jogos ali anteriores, por exemplo, você fazia missões pra, às vezes, pra uma facção contra outra. Às vezes, você era contratado por outra facção pra você fazer a missão. Você, às vezes, poderia escolher no final ali, né, qual facção. Ou, às duas vezes, derrotado. Dependendo do rumo da história, tá? Então, assim, é o mesmo estilo de história. É o mesmo estilo de missão também. Então, a gente não vai ter um mapa aberto ou cenários interligados. É o mesmo estilo, né? Você vai ter ali, provavelmente, alguém falando com você, dando as missões. Você vai ter um mapa, você seleciona as missões, e você faz essas missões, geralmente, são em cenários abertos ali. Quando acabou a missão, você, por exemplo, você pode ter o score da missão. O Armored Core, geralmente, né, é um jogo que ele cobra quando você gasta a munição. Tudo é cobrado, né? Se você perde muito HP, enfim. Se você, dependendo da missão, se você causa dano a coisas que não era pra causar. Tudo é descontado. Às vezes, você termina a missão sem ganhar quase nenhuma recompensa. Bem que acontecia nos jogos antigos de Armored Core, por exemplo. Então, a gente tem essa estrutura de missão de Armored Core, tá? Pra você que quer saber mais ali sobre Armored Core, vê o nosso vídeo que a gente fala lá desde o primeiro, como é que era, como funciona a estrutura básica do jogo. Porque ele é um jogo um tanto complexo, mas a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas, basicamente, tá? Essa aí é a história base do jogo. Segue o mesmo ritmo, a mesma estrutura de missões, tá? E, agora, vamos pra questão disso. Isso dá complexidade em relação a isso e a jogadores novos que estão chegando, tá? O Armored Core, ele é um jogo complexo. Ele é um jogo que envolve muitos números, por exemplo. Você abre uma peça, você tem diversos nomes, tipo, poder, não sei o quê. Umas abreviações, você fica com, mano, o que é isso? Tem que pesquisar. E é um negócio complicado. É peça que combina com outra peça, né? É uma coisa aqui que a gente tem bastante nesse Armored Core. Se você for perceber os mecas ali, pra quem nunca jogou. Os mecas têm base diferente. Tem o que tem a base, tipo, tanque de guerra. Tem o que tem a base, que são, tipo, os quadrúplides, né? Que são aquelas quatro patas. Ou bípedes mesmo. Isso daí dá mobilidade diferente. Dá possibilidade diferente. Você usa armas diferentes de forma melhor, dependendo. Dependendo, tinha umas pernas que você só podia usar armas, dependendo da perna que você tava usando. É muita variedade, né? Não é só perna. Você monta o meca inteiro. É braço. E aí, tem braço específico. Tem braços que já tem arma embutida. Que aí você não consegue equipar outra arma nesse braço. Porque ele já vem com uma arma embutida. Tem arma de ombro. Tem arma de mão esquerda, direita. Arma na mão esquerda, geralmente, fica uma arma de ataque físico, que a gente vai falar aqui. Tem o elmo. O elmo a gente equipa também com coisa diferente. Radar, né? No elmo. E radares ali que podem mostrar coisas ali no mapa de forma diferente. Ou você pode equipar... Enfim. É complexo o jogo, né? E aí você tem o peso das coisas. Dependendo da perna que você tá usando. Se você colocar muita coisa no seu meca, a perna não vai aguentar. Seu meca vai sofrer. Antes você nem conseguia usar. Depois você é penalizado, mas dá pra usar. Enfim. É complexo. Pra caramba, tá? Mas os desenvolvedores falaram que o foco agora foi deixar o jogo um pouco mais amigável pra novos jogadores. Porque, assim, duas coisas que eles sabem desse jogo é que vão ter muitos novos jogadores. A FromSoft já cresceu o absurdo de 2013, foi o último jogo que saiu, 10 anos atrás. Então a FromSoft já cresceu muito, ainda mais depois de Elder Ring. Então eles sabem que vão ter muitos players interessados que nunca jogaram Armored Core na vida, nunca jogaram jogos de meca na vida. E eles sabem também que eles vão utilizar a experiência de todo esse Tempo Souls dentro desses jogos. Então ele falou que o jogo, inicialmente, ele ainda vai manter uma complexidade, mas algo que você talvez vá se importar um pouco mais pra frente. Entretanto, no começo ele vai ser mais simples, onde você pode montar de uma forma mais tranquila, sem ser muito penalizado por isso, sem sofrer muito. Depois você vai aprendendo mais. Os controles ficaram bem mais intuitivos, por exemplo. Eu já achava, até depois foi avançando, foi melhorando bastante os controles. Então você vai ter menos atenção a número. Então se você é um novo jogador, tá com um pouco medo da complexidade do jogo, é algo que não vai rolar muito, tá? Talvez mais pra frente, mid, late game, se você quiser realmente fazer algo poderoso. Mas hoje em dia, com troca de informação na internet, é muito mais fácil que antigamente, eu acho, né? E temos ali a grande questão. Souls. O que o Souls influencia dentro de Armored Core 6, né? Vai ter influências? É Souls-like? Não é? Não. Não é Souls-like, tá, gente? Isso é um ponto importante de se falar. Esse jogo, ele não é Souls-like. O próprio desenvolvedor falou que não tem como, né? Pô, é um jogo de mecha, é uma vibe diferente. Ele é um jogo feito pra lutas rápidas, velozes, em mapas abertos, onde você dá boosts pra frente com o mecha ali. Consegue ver diversos propulsores, etc. Inclusive, uma das mecânicas novas do jogo é um boost, que eu acho que é parecido com o antigo, porque antigamente você tinha um boostzão que você dava, avançava. E você agora pode combar com arma melee de uma forma mais simples, né? Sem pegar, trocar, atacar, trocar, colocar o minho. Não sei, vai, solta o negócio, depois você taca melee. Um foco bem mais em combo, mais frenético. Então, assim, não dá pra fazer um negócio Souls aqui, nessa questão. Mas tem coisas aí que a FromSoftware se inspirou e tá bebendo um pouquinho da fonte do que ela faz, né? Se você for ver os armor de cores antigos, você tem inimigos aí únicos, chefes, alguns inimigos grandes. Mas não é o foco, você não é um jogo que você tem um monte de batalha de chefe. Não tem isso, né? E o máximo que você pode forçar que você teria, batalha de chefe, é no modo arena, onde você luta com vários outros mechas ali. Você pode ir subindo, mechas controladas pelo computador mesmo. Mas se eu falo bosses únicos, com características únicas, não tem tanto, tá? Nos jogos são poucos, tem, mas são poucos. E aqui é um foco maior nisso. Eles até falaram em uma entrevista antiga, que é um foco muito em criar chefes interessantes, chefes épicos, e que você vai tentar superar esses chefes. Então, né, só vendo pelo trailer, a gente consegue ver que realmente tem uma pitada da nova FromSoftware aí, vou chamar assim, né? Alguns inimigos mais criativos, eu achei bem mais criativos que os outros jogos. A minha Kona lá, uns bosses ali. Outra coisa que a gente vai ver, que talvez possa a gente chamar até de uma inspiração Souls, é uma variedade muito maior de armas de ataque próximo. Geralmente a gente tem os sabrezinhos de luz, a Moonlight inclusive, né? Agora a gente vê o choquezão, uma arma de choque ali que ele solta no trailer, por exemplo, depois ataca. É umas formas de combo e armas de milícia bem mais variadas, tipo serrote e tal. Então, a gente consegue ver que essa criatividade de criar chefes, de criar lutas épicas, batalhas que a gente tem que pensar um pouco, né? Jogar calmamente, explorar o boss, né? Talvez junto com a dificuldade e isso, tá? Tudo isso são mecânicas que estão bastante nos jogos Souls, sem você precisar necessariamente ser um Souls-like. Sem necessariamente você precisar colocar ali esquiva, né? Ficar rolando com o boneco e tal. Você tem o dash e tal. Mas vocês entenderam, né? É um jogo que você consegue começar a ver uma digitalzinha do que a From Software foi aprendendo com o tempo. Só no trailer já é possível observar isso. Os chefes, os inimigos ali. Até a movimentação, os inimigos com chicote, batendo, pulando. Aqueles negócios que sempre os teasers da From Software mais novos têm, né? Então tem um pouco dessa digital aí, tá? Então assim, nesse quesito, você não vai ter o combate da From Software, você não vai ter o combate Souls, você não vai ter as mecânicas 100% Souls, mas você consegue sentir isso. É uma coisa que eu gosto, o jogo da From Software. Então isso pode ser, pode chamar a atenção das pessoas que não estão tão interessadas pelo jogo, pela temática, pelo estilo. Mas pode chamar a atenção pela criatividade da From Software, em fazer chefes, em fazer as boss fights, tá? Então, basicamente, o que a gente teria de Souls é mais ou menos esse aprendizado dela, mas não necessariamente um Souls-like ali dentro do jogo. O que é totalmente válido, né? A empresa cresceu e tá focando nisso. Então dá pra ver que o estilo artístico do jogo tá mais bonito, tá mais carismático ali, né? Bem bacana. Eu curti bastante esse trailer aí, que tá toda hora aparecendo no fundo pra vocês aí, inclusive. Só uma atenção aqui que o jogo também vai ter um multiplayer, ele não vai ter co-op, mas ele vai ter PvP, então você vai poder montar seu mecha, lutar com outros mechas ali, criatividade. Também tem o modo Arena clássico, que veio lá no Playstation 1, no Armour de Core, né? Que você vai lutando com diversos outros ali oponentes, e no caso são controlados por máquina mesmo, e você vai subindo, vai tendo oponentes mais poderosos, com armas mais poderosas, mais habilidosos, né? E por aí vai, aí você pode chegar no topo ali. Então isso vai se manter também nesse Armour de Core. Mas em resumo, né? Resumo do resumo. É um jogo que a princípio mantém a estrutura do Armour de Core, só que um pouco mais amigável para novos jogadores, deixando a complexidade um pouco mais pra frente do jogo, né? Ao mesmo tempo que mantém o estilo do combate do Armour de Core clássico, ou seja, não é um Souls-like, mas, né, com reformulações no ritmo, deixando o jogo ali bem rapidinho, com mecânicas de combo pra deixar o jogo mais fluido, tanto no combate à distância, né, que você tem variedade de armas, tanto no combate próximo e, consequentemente, com o combate próximo, trazendo diversas variedades de arminhas novas e mais criativas, e, né, o dedo da From Software, da sua evolução, em criar chefes interessantes, únicos, e com formas diferentes de você abordar ali, e passar por determinadas situações. Mas, e é isso, né? Eu quero, vou, obviamente, que eu vou jogar esse jogo, né? Eu tenho aqui as mídias físicas do Armour de Core, inclusive, vou até pegar pra jogar mais alguns, pra poder ficar fresquinho na mente, aí, caso a gente precise fazer comparações, o que evoluiu, o que não evoluiu, mas é isso, tá? Deixem aí nos comentários, se você acha interessante, se você vai dar uma chance pro jogo, né, eu recomendo, se você realmente tiver na dúvida, esperar o jogo, obviamente, lançar, né, esse não é um jogo que... Eu sei que os jogos da From Software são jogos que, geralmente, dá pra você comprar e pré-venda, porque, assim, até hoje, a gente teve uma decepção, né, de comprar e pré-venda, e o jogo ser zoado. Mas, como é uma parada diferente, espera o review, ver como é que tá a gameplay, né, se tu curtir, tu vai e pega. Mas, tô bem animado pra ver, né, essa mescla da From Software de aprendizados, em criar coisas épicas, batalhas épicas, etc, levada pra dentro do Armour de Core agora, que é isso que eu tô percebendo. Mas, é isso, tá? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, grande abraço, um beijo, um popô, até a próxima, e tchau!